Você está divulgando a peça O Que Pode Dar Errado na Cama. Exatamente. Já vi que é uma biografia do Diguinho. Quase isso. Na verdade, O Que Pode Dar Errado na Cama é uma peça onde eu conto várias histórias, tanto aí da minha vida pessoal, do meu relacionamento, como de várias alunas minhas. Já deu muita coisa errada com você na cama? Ah, mas sempre tem que dar, né? Eu vou contar um podre do Diguinho que eu sei. Vai, conta todos. O Diguinho, ele entra no Café Fotô, em São Paulo. As garotas que trabalham lá já apontam e falam, chegou o achatador de puta. Ai, que horrível. Porque ele gosta de ficar por cima. Não, mas chamam de pinto doce também. Você vê que, olha só... Você chupa e fica com diabetes. Exato. Pinto doce, do Diguinho, é quando os índices de diabetes já estão alterados, não é? Conheço um cara também que ia no mercado transar no estacionamento. Cala a boca, vamos falar com a casa. Puxa, se eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu era pobre. É, mas quem nunca... Eu não tinha dinheiro pra ir motel. Não tem, é isso. Eu falo, motel, o carro não é fim de carreira, é início de carreira, né? Porque a gente não tem o dinheiro, não é nem de pagar o motelzinho ali, aí vai transar no carro mesmo, é o que tem. Você sabe o que eu fazia? Ônibus também é carro, né? Ônibus. É. Ônibus. Ué, se eu não tem carro, vai de ônibus. Ônibus, ônibus. Você transou no ônibus? Ah, velho, tá ligado, né? Eu tava sem o dinheiro da passagem, o cobrador falou, é assim, né? Eu só ganhei uma punheta só. É, pode, tá bom. Ô, Cátia. Mas essa peça aí, o que pode dar errado na cama, tem experiências pessoais? Tem, tem várias experiências aí, né? Eu brinco com meu marido, falo dos meus filhos, falo dos relacionamentos, falo aí também de começando a vida lá no carro e como que era tudinho. Meu marido, ele tem uma teoria que diz assim, que a gente começa a namorar, aí você vai casa, mora junto, aí você passa a mão uma vez, funciona, duas vezes, funciona, um dia você passa a mão e o trem não sobe. Aí meu marido é uma pessoa séria, uma pessoa tranquila, uma pessoa de poucas palavras, então quando ele fala tem que prestar atenção. Aí um dia ele falou assim pra mim, amor, você precisa entender que o nosso relacionamento é um relacionamento a três. Falei, como assim, gente? Nem me apresentou a terceira pessoa pra saber se eu quero participar ou não, né? Ele falou, então, sou eu, você e o Pinto. Falei, elabora, Robson, elabora. Ele falou isso aí, então, tem dia que eu quero, o Pinto quer, mas você não tá com vontade. Pensei, é raro, é, mas acontece, lógico que acontece, que a gente tá todo dia, toda hora, todo instante, a todo momento. Aí ele falou assim, tá bom, Robson, o que mais? Ele falou assim, então, tem dia que eu quero, você quer, mas o Pinto não tá com vontade. E é verdade, às vezes a gente chega pra conversar com o Pinto ali de perto e o Pinto tá aqui. Molão, 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 vida do homem. Só que a gente que é mulher, a gente não tá acostumada com isso. A gente é acostumada, ah, passa a mão, vai levantar. E na vida real, não é desse jeito. O Pinto fica até tímido, às vezes bota o capuz, fala, sai daqui. Bota o capuz, fica dormindo, não quer sair pra jogo. Então, são coisas que eu vou... Às vezes os meus bicos do peito ficam duros. Fica assim? Aí você põe pra fora, não põe? Falei, e a terceira situação? Olha o peperoni. E tem a terceira situação, que ele falou assim, o Pinto quer, você quer, mas eu não tô com vontade. Aí eu brinco, não, mas pra ficar tranquilo, eu e o Pinto a gente tá aqui, ó, tranquilo, nós dois aqui, a gente se vira aqui. Então, de uma forma divertida, através de brincadeiras, eu vou falando a respeito de assuntos que são sérios. Pra que a gente entenda que, assim, a gente tem que respeitar a nossa vontade, quando um quer, quando o outro quer. E é bem mais gostoso quando todo mundo quer. Boa. Boa.